Olá, Dorameira de Plantão! No vídeo de hoje falaremos dos doramas com protagonistas ricos e loucos. Um mundo onde o luxo e a extravagância se fundem com a mais pura excentricidade. Os protagonistas são mais do que simples abastados. Eles são excêntricos, imprevisíveis e absolutamente cativantes. Suas fortunas aparecem em não ter limites, assim como suas personalidades únicas. E acreditem, seus caprichos e excentricidades vão deixar o Facebook aberto. Já aviso que eles estão sem ordem específica e espero ajudá-los a escolher seu próximo dorama. Se você é viciado em doramas assim como eu, já deixe seu like neste vídeo para ajudar nosso canal a crescer. Se inscreva e ative o sininho para estar por dentro de todas as novidades. Agora chega de enrolação, separa papel e caneta e vamos ao primeiro dorama da lista. Número 1 – Vadia e Rica A protagonista pertence a uma renomada família da terceira geração e é considerada um verdadeiro tesouro da elite da Shang-Dong, International High School. Riein cresceu em meio à escassez financeira e conquistou a oportunidade de frequentar a escola em troca de seu compromisso de manter em segredo um assassinato que presenciou. A escola, conhecida por seu prestígio, torna-se palco de um enigma homicida que acompanha a rivalidade entre a protagonista e Riein. Enquanto eles se envolvem em uma intensa batalha psicológica, depois de testemunhar a morte de um estudante de uma escola rica, Riein, uma garota pobre que mal passava de ano, recebe uma bolsa de estudos para frequentar a mesma escola. No entanto, isso a colocará cara a cara com a rainha da escola, que é a protagonista e todos os segredos obscuros que seus novos colegas estão escondendo. Riein é uma estudante pobre que quer mais para sua vida e sua educação. Ela é realista quando se trata de sua situação e de suas capacidades, mas também está pronta para revidar quando é provocada. Número 2 – Você é meu pet Na agitada vida da protagonista, uma jornalista de sucesso, existe um vácuo emocional. Apesar de sua carreira brilhante, ela lida com solidão e pressões constantes. Sua vida toma uma reviravolta inesperada quando ela encontra o protagonista numa situação improvável. O protagonista é um jovem talentoso, mas misteriosamente incapaz de se encaixar na sociedade. É acolhido pela protagonista e se torna seu Momo, seu animal de estimação humano. O que começa com uma situação bizarra se transforma num relacionamento especial e incomum. Momo traz alegria, afeto e um senso único de camaradagem à vida dela, preenchendo o vazio emocional que ela sentia. A dinâmica entre os protagonistas é uma mistura de momentos engraçados e ternos e eventos românticos. À medida que a série avança, vamos à evolução de seu relacionamento e como ambos encontram apoio mútuo para enfrentar seus desafios pessoais. Número 3. O primeiro-ministro está namorando. O protagonista é o primeiro-ministro mais jovem da Coreia. Ele perdeu a esposa num acidente de carro há sete anos. É muito íntegro e capaz em seu trabalho. Um viúvo que precisa se esforçar muito para criar seus três filhos sozinho, sendo pai e mãe. E que é desprovido de competência parental. Seus filhos têm rancor contra ele. A protagonista é uma jovem repórter cheia de encanto, que sonha em ser romancista. Ela é bagunceira e quer se destacar no trabalho. Ela começa a perseguir o ministro em busca de um grande furo jornalístico. Assim, acaba criando problemas. Achando que ela sequestrou seu filho, quando na verdade salvou, terão uma briga que será fotografada de um ângulo que parece que eles estão beijando. Irônico, né? Mas é dorama. Para acalmar as coisas e ele manter sua posição como ministro, ambos acabam se casando por contrato. Ela torna-se uma mãe muito carinhosa para as crianças. E assim, se inicia uma bela história de amor. Tenho um recadinho para você na descrição deste vídeo. Deixei o nome e onde está disponível cada um dos doramas para assim facilitar sua procura. Agora vamos ao número 4. Casa do Pássaro Azul. A família Go é proprietária da modesta loja de frangos Bluebeard. No centro desta história está o protagonista, o filho mais velho da família. Ele é um arquiteto talentoso, mas sua vida toma um rumo inesperado quando ele retorna à sua cidade natal para ajudar sua família com o negócio familiar. A luta entre seus sonhos e suas responsabilidades familiares cria um conflito emocional que o define ao longo da série. A família Go é composta por uma série de personagens memoráveis, como o patriarca que lida com os desafios de administrar a loja, a matriarca que mantém a família unida com sua presença calorosa, a filha mais nova que enfrenta suas próprias ambições e lutas enquanto busca seu lugar no mundo. O romance entre os protagonistas adiciona uma dimensão emocional à história. Suas interações evocam uma série de emoções desde a atração inicial até os desafios que enfrentam ao perseguir seus sonhos e desejos pessoais. Número 5. Doces Jogos Há 9 anos, a protagonista estava prestes a concluir sua graduação universitária. Naquela época, ela era uma jovem linda e popular, e o protagonista que estava entrando na universidade era Calouro. Era apenas um dos muitos admiradores secretos que ela tinha. Agora, quase uma década depois, a protagonista se transformou numa empresária ambiciosa, determinada a conquistar o topo do mundo dos negócios. No entanto, sua tentativa de atrair potenciais investidores com uma estratégia laciosa acaba sendo desmascarada, fazendo com que ela perca uma grande oportunidade. Naquela noite, desanimada, ela se entrega à bebida e acaba vivendo uma noite romântica com seu senhorio, sem ter conhecimento que ele, na verdade, é seu antigo Calouro da faculdade e que nutre sentimentos por ela há anos. O que a protagonista também não sabe é que o protagonista é um dublador de sucesso, e o destino conspira para que ele se torne um sócio em um novo projeto no qual ela está prestes a se envolver. Os protagonistas não têm outra alternativa se não passarem mais tempo juntos. O protagonista se sente encantado com essa reviravolta do destino, pois nunca deixou de ter sentimentos por ela. Um drama de suspense que retrata mães envolvidas numa batalha feroz nas redes sociais para destruir a felicidade umas das outras, para se libertarem da opressão, da mágoa e dos segredos e recuperam seu verdadeiro eu. Três mães provenientes de diferentes origens travam uma intensa competição nas redes sociais, disputando quem leva a vida mais feliz. Essas mães são Song Jong, Na Young e Yoo Jin. Enquanto isso, Ji Rie é uma mãe que trabalha arduamente num banco, mas não faz parte desse trio de mulheres que se envolve nessa batalha virtual pela felicidade. Enquanto ela observa atentamente de perto o que ocorre, em meio a essa competição acirrada, uma das três mães enfrenta uma morte misteriosa. É então que Miho se envolve na disputa pelas redes sociais para desvendar os segredos que envolvem essas mulheres. Miho é uma assistente de gerência no departamento de marketing de um banco. Ela possui uma personalidade equilibrada e prefere manter relacionamentos superficiais com as pessoas. Número 7 – Meu Querido Donovan Donovan é um modelo nos Estados Unidos em uma busca incansável por uma mulher com quem perdeu contato. A protagonista por sua vez é uma dedicada professora do jardim de infância. Quando seu avô adoece gravemente e uma cirurgia torna-se inevitável, ela se vê numa situação financeira complicada. Com o objetivo de angariar fundos para cobrir as despesas médicas, ela consegue um emprego na renomada agência de modelos Palimodeling, onde é incumbida da função de gerente e também assume o papel de intérprete pessoal de Donovan. À medida que a protagonista mergulha de cabeça em suas novas responsabilidades, ela se torna cada vez mais envolvida tanto nos assuntos profissionais quanto nas questões pessoais de Donovan. Os dois acabam estreitando laços quando ela, inadvertidamente, desvém do segredo profundo guardado por Donovan. Número 8 – Herança Brilhante A protagonista é uma jovem corajosa e determinada que, apesar das dificuldades, nunca perde a esperança e sempre tenta ajudar os outros. Ela luta para sobreviver e cuidar de sua família após a morte do pai, e encontrava sua força interior e aprendia a enfrentar os desafios que a vida lhe apresentava. O protagonista é um jovem rico e mimado que, no início da trama, é arrogante e insensível aos sentimentos dos outros, no entanto, à medida que a história avança, ele começa a se questionar sobre seus valores e a mudar sua atitude em relação aos outros. O drama é uma história sobre família, amizade e amor. O relacionamento entre Jung-sun e a avó de Han me emocionou profundamente e vi como esses laços afetivos são importantes e como podem ajudar a superar as dificuldades da vida. Espero que você tenha gostado deste vídeo, eu adorei falar desse tema. Essa é a nossa lista de indicações de doramas com protagonistas ricos e loucos. E você, o que achou da nossa lista? Incluímos os seus favoritos ou deixamos de fora? Deixa aqui nos comentários quais doramas desse estilo você recomenda que faltaram em nossa lista. Obrigada por assistir até aqui, se gostou deixe seu like, se inscreva para ajudar nosso canal a crescer. Não esqueça de compartilhar nosso vídeo com seus amigas duramiris. Até a próxima!